Come baby come baby come come You gotta give me love and you gotta give me some Fala galera beleza? Frank Calza aqui chegando no pedaço Sejam bem vindos ao canal Galera saiu o trailer novo de Homem-Aranha de volta a lá Acho que é o Terceiro trailer né? É isso mesmo Terceiro trailer Cenas adicionais a mais Vai com certeza passar nesse trailer Então vamos lá, vamos conferir logo Porque já estou ansioso já e Vamos lá, sem mais delongas Tem um cara de America Tem um cara de Iron Man Olha esse cara novo cara, quem é? Tem um cara de Ayrussi Eu já fiz um cara de Fata-America Eu saí um cara de Fata-America E eu saí um cara de Fata-America É a coisa que eu tenho que fazer Mestre Serra disse que era um cara E eu só me senti Ei, só um segundo, vem Vamos! Nós temos um bom palco O que é isso? Ahahahah O riqueza e o poder Não importa nos Nós precisamos de pegar eles Nós precisamos de eles Nós precisamos de seus tênios E esses alienos são tésseis Você tem que usar o que eles usam O mundo muda O mundo muda O mundo muda também O que você quer fazer? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não é um hugo? Vamos pra você O que? Bom dia Good luck out there Someone is collecting stuff from Avengers battles And building these crazy weapons This is my chance to prove myself What if somebody had died to me? Different story, right? Cause that's on you I wanted you to be better Eight years But I was in trouble Those bozos up in Stark Tower Man Assault Bastard Rectite shows up He thinks he can tear down everything I don't I've got a plate full of brand new Avenged weaponry to load up We're gonna put him out of business We're gonna take everything they got Woo! Uh! Uh! U! Uh! You're not gonna stop me! Do you know him too? Yeah! It's delicious! Oh, look! It's really good The third trailer It's really good It's really good The Abutrio It's gathering pieces peças da batalha dos vingadores, peças dos alienígenas, ele vai atacar a torre dos vingadores o Homem-Aranha não sei se vai conseguir deter, talvez o Tony Stark não esteja lá o Jon Favre está de volta a segurança do Tony Stark, ele vai estar na torre ele também parece que vai ficar de olho no Homem-Aranha, Tony Stark vai aparecer no filme Homem de Fé dando os conselhos e pegando o pé dele também mas assim, como ele provou um bom valor no filme de Capitão América Guerra Civil então nesse filme ai, ele tem que provar mesmo que pode fazer parte dos vingadores em breve enfim, é esperar o filme chegar em julho pra conferir, porque eu já sei, vai ser sensacional Tom Holland vestiu mesmo o monto do Homem-Aranha, é isso ai valeu galera, deixa o like ai e se inscreva no canal, valeu? um abraço ai